Olá, bom dia! Não há compromissos oficiais na agenda da presidenta Dilma Rousseff nesta terça-feira. Já a ministra Eleonora Minicucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, presidiu hoje a reunião do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. O grupo atua para combater o preconceito e assegurar a participação feminina em atividades políticas, econômicas e sociais do país. Entre os temas do encontro estão os preparativos para a 4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, programada para ocorrer em 2015. O encontro do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher vai até amanhã, dia 20. Isabela Azevedo, direta do Planalto. Legenda Adriana Zanotto